Moradores do Jardim Nova Olinda apelam para o poder público que faça a pavimentação de um trecho da Rua Oséias Furtuoso, um dos diversos problemas enfrentados lá no bairro. Se o ditado popular diz que a união faz a força, esses moradores que vivem há décadas no Jardim Nova Olinda, Zona Norte, querem soluções para os problemas do bairro. A Rua Oséias Furtuoso, uma das principais vias de ligação a bairros como os Jardim Barcelona, Santo André e Vistabela, sofre com os buracos. Para evitar acidentes, cones foram colocados por ali. Por conta disso, grande parte do trânsito é desviado para a Rua Primo José Artuso. Segundo os moradores, é aí que mora o perigo. Precisa, se for possível, para amenizar no momento, fazer um quebra-mola aqui, pelo menos um só ali, porque o pessoal do jeito que vem da avenida lá em cima, ele sobe com tudo aqui. É caminhão, é caminhão da prefeitura, é ambulância, é polícia, tudo isso aqui é um fluxo muito grande. E aqui essa rua é uma rua de moradia, tem muitas crianças, muitos idosos, e a gente precisa dessa acompanhamento, que a prefeitura vem e nos dá melhoria. No entroncamento com a avenida José de Lima Castro, a falta de tachões também oferece perigo ao trânsito. Porém, o que é mais urgente, segundo os moradores, seria a pavimentação do restante da rua. Quando chove, uma enorme poça d'água se forma. Tem que fazer o asfalto aqui, nesses pedaços, que vira uma poça d'água aqui, que fica um mês quase de poça d'água. Tem esses buracaiados aqui no meio do asfalto aqui, que pode um botoqueiro cair aí dentro e acabar morrendo aqui, entendeu? Então, isso aqui tem que fazer, dar uma arrumada nesse lugar aqui. O mato alto, às margens da linha do trem, aumenta a sensação de insegurança. E esse matagal também aqui, que a gente está fazendo o apelo aqui, eles demoram a vir também para fazer a roçagem, às vezes uma parte da prefeitura, outra da LL, né? Então a gente quer fazer esse apelo aí para ver se a gente consegue melhorar aqui no nosso bairro aqui. Para se ter uma ideia do tamanho do problema da não pavimentação desse trecho aqui da rua Oséias Furtoso, ele impede o término da construção e a liberação, para a venda e para aluguel, desses três imóveis aqui. O tempo passa e as casas já estão virando mocós. Que Deus tocasse, porque já que nós não temos força, mas Deus tem força para tocar no coração dessas pessoas e ter a misericórdia de nós, nos abençoar, principalmente nos abençoar para que não venha acontecer uma tragédia. Eu mesmo já perdi dois cachorros aqui, né? Atropelado, né? Na porta de casa ali saindo, o carro passou em cima, ficou por isso mesmo, tudo bem. Mas se fosse uma criança, seria um perca maior, né?